O suspeito não compareceu ao depoimento marcado para esta delegacia no centro de Goiânia. O aposentado de 70 anos avisou com uma hora e meia de atraso que não se apresentaria à delegacia. Ele teria passado mal, com pressão alta e estaria hospitalizado. O advogado disse que o motorista vai depor na semana que vem. A polícia espera que ele apresente um atestado médico que confirme a incapacidade de comparecer à delegacia. Mas o delegado do caso acredita que a ausência não prejudica a investigação. Mas não interfere em nada. Eu tenho que ouvir as testemunhas, tenho que ouvir a vítima. Tem uma série de fatores ainda que nós vamos ouvir depois. Quando ele for formalmente intimado, se ele não comparecer, nós vamos representar pela prisão dele. Ao volante de uma caminhonete, Antônio Generoso da Silva atropelou outro motorista com quem tinha discutido momentos antes do trânsito de Goiânia. O veículo arrebentou o portão de um estacionamento com a vítima em cima do capô. O homem, um artista plástico, teve fratura numa das pernas e foi operado no Hospital de Urgências de Goiânia. Não corre risco de morte. Antes de ser atacado, ele aparece em imagens com um objeto na mão que parece ser uma chave de roda. Esta psicóloga acredita que os dois motoristas apresentaram um comportamento agressivo. A gente vê uma intolerância dos dois lados. As duas partes começaram uma briga, as duas partes se desequilibraram. Só que fatalmente uma ficou pior.